Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Essas muitas cidades dentro de uma cidade, eu acho uma coisa incrível, acho uma coisa que traz um sabor e um dinamismo para as nossas vidas que é maravilhoso. A riqueza cultural da cidade de São Paulo é impressionante, e não é só cinema, não é só música, não é só teatro, não é só museu, é uma riqueza inata, é uma riqueza de você rir no ponto de ônibus com alguém fazendo uma piada, o humor paulistano é muito engraçado. É a minha primeira vez no estádio, meu pai que me trouxe, eu lembro que era pivetinho, ele me trazia de mão dada, eu vim aqui no Pacaembu, minha segunda casa, e ele me levava de numerada, porque a gente era pequenininho, meus irmãos, e aquela história, gostoso, comprar amendoim, ouvir no Radinho, camisa do Corinthians, era uma coisa muito gostosa, assim, bem lúdica, né, aqui estou, né, japonês, italiano e corinthiano, maloqueiro e sofrido. A gente tinha 10 anos na final do Santos-Corinthians, o gol do Serginho Chulapa, só precisava do empate, o Serginho fez o gol no meio do segundo tempo ali, e já consagrou o campeão. Santos. Teve uma final que o Palmeiras ganhou do Corinthians de 1x0, foi o último grande título antes da fila do Palmeiras, e eu fui ao Morumbi assistir esse jogo, né, com meu pai, enfim, a gente foi convidado ali pelo pessoal do Palmeiras e tal, a gente foi, e eu já comecei, já entendi um pouco mais, e vi aqueles jogadores ali, que, enfim, acho que na minha cabeça, na cabeça de uma criança, aqueles caras eram os meus amigos, né, que estavam jogando lá e que estavam se tornando campeões. E na frente dos meus avós, moravam rapazes que gostavam dos Beatles e dos Rolling Stones e do David Bowie, e eram santistas. E aí foi perfeito pra mim, porque o negócio era só futebol e música. Eu discrei, as namoradinhas de lado, tudo bem, muito jovem ainda, mas o futebol começou todo ali mesmo, então eu cheguei a ver o Pelé jogar. Eu vi todos os títulos do São Paulo de perto, né, os grandes, as derrotas também e tudo mais, e é uma coisa que eu acompanho sempre, que eu posso, né. Hoje eu tenho o privilégio de conhecer os jogadores, principalmente o Rogério Senne, de poder ir num CT e ter esse contato mais direto, que na época de moleque era uma coisa de sonho, né. O Juventus é uma coisa, é muito forte, entendeu, é... a camisa já é uma coisa que não dá pra explicar, né. O Juventus entra com aquela camisa, a grenar, a branca, a meia grenar, é quase como se voltar a uma época feudal, assim, você tá vendo o time que representa o feudo ali, né, entrar em campo. A Portuguesa apareceu na minha vida quando eu tinha sete anos de idade e eu fui a um estádio pela primeira vez, fui ver Portuguesa e Palmeiras no Pacaembu, e era uma época que a torcida da Portuguesa ficava ali no meio da arquibancada do Pacaembu, cercada de torcedores do outro time por todos os lados, e eu achei o máximo aquilo, parecia a aldeia do Asterix contra o Império Romano, né. Mas é bom quando você tem amigos de times rivais que você dá pra ir até em jogos juntos, né, e curtir, meu, que é o futebol, é isso, né. Eu acho que a gente tem que entender isso como uma grande festa, né, independente só de ficar pensando no nosso título, claro que a gente quer o título, quer o Brasil campeão, mas pra não criar essa decepção enorme caso ocorra algum tropeço, né, eu acho que é mais importante aproveitar essa energia pra esse momento mesmo que é a Copa do Mundo, que é esse encontro. Você traz o mundo pra dentro de São Paulo, né, você não precisa sair pra conhecer, mas todo mundo tá aqui, você tem essa condição de estar falando com alguém da Finlândia, sentado no mesmo balcão com alguém da Estônia, por exemplo, entendeu, e trocar uma ideia, e falar das coisas, e conhecer um outro, e... Uma mistura, né, uma fusão de culturas, de línguas, de camisas, de bandeiras, que eu particularmente acho muito bonito, assim, né, muito interessante. Qualquer um que vier pra São Paulo pra assistir jogos da Copa, vai se ver num... em algum momento vai se sentir à vontade, porque vai encontrar alguma coisa do seu país ou da sua região aqui do Brasil mesmo, ou até mesmo da América do Sul. Eu acho que São Paulo pode emprestar isso, essa generosidade que ela sempre teve, que a cidade sempre teve com todo mundo, né. Pensar, por exemplo, como se pensou, numa Copa do Mundo no Brasil sem ter a cidade de São Paulo é um pecado, é uma injustiça muito grande com uma cidade que move o país e que tem uma paixão enorme pelo futebol. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso para o mundo, a Copa do Mundo. Ainda tenho dúvida se vai ser um sucesso para nós enquanto cidadãos. Mas eu acho que o legado que vai ficar da Copa vai ser muito positivo. O mundo é tão dividido, né, as pessoas são tão distantes, as culturas e... nesses momentos de Olimpíadas, de Copa, isso tudo se funde, né. Eu acho que vai ser demais poder travar contato com todo esse povo e todo mundo pensando na mesma coisa, né, futebol, torcer para o seu país. São Paulo é o Brasil, né. Você vem do Nordeste, Sul, vem todo mundo para cá e faz acontecer as coisas aqui, né. E com o lance da Copa, meu, com certeza, a galera vem mesmo. Então hoje São Paulo agrega as pessoas de tudo quanto é lugar, cada um vive do seu jeito e as pessoas são respeitadas e tem essa liberdade de viver cada um do seu jeito, né. Para mim São Paulo é a pura definição da tal da Babilônia, entendeu. É tudo de bom, tudo do bem, tudo do mal, tudo do certo, tudo do errado. Acho que uma parte do caos é... É o charme. É até charmoso, estimulante e tal, pô, excitante, né, cara, um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo e tal. Mas se você vier desarmado, eu acho que você consegue gostar de São Paulo. e é isso que eu espero que aconteça com os turistas que vierem pra cá, que gostem de São Paulo do jeito que ela é. A paradinha. Bivão alemão, bivão no inglês, chapéu no argentino, caneta no francês e a galera. Fica de pé, mais um brilho no chão, menos da coração. Brasil, é a ex-助peão. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 килog halls, Pistares, filha, morgenover by Tchau, tchau.